Enquanto eu ouvi as pessoas falarem, a testemunha e os acusadores ou os inquiridores, eu fiquei me lembrando de como a vida, esse ciclo que dá voltas, né? O que o homem planta, o homem acaba colhendo, mais cedo ou mais tarde. Minha velha mãezinha dizia assim pra mim, meu filho, quem coce pra cima acaba recebendo cuspe de volta, então tem que tomar muito cuidado. Eu poderia ter ficado quieto aqui, mas quem bate esquece, quem apanha não. Nada justifica agressão física, nada. Pode acontecer o que for aqui, nada justifica agressão física. Um homem público, ele tem que ter equilíbrio e suportar. Se não suporta, não deve ser um homem público. Eu apanhei dentro dessa casa, literalmente, fui chutado, fui cuspido, depedraram a minha casa, perseguiram minhas filhas. E o partido que aqui agora está, em defesa plena do deputado Glauber, foi um dos partidos que mais estimulou todo o tipo de perseguição que eu sofri. Eu nunca levei nenhum deles ao Conselho de Ética, nunca levei nenhum deles à Justiça. Apanhei calado, em silêncio. Sempre fui uma pessoa muito ordeira nessa casa, nobre relator. Poucas vezes, em quatro mandatos, duas vezes me desequilibrei. E uma das vezes foi por um único motivo. O deputado Glauber Braga chamou a minha mãe de puta. Uma mãe... Presidente, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que eu estou falando. Uma mentira que eu estou falando. Vamos ouvir o deputado Glauber, vamos ouvir o deputado. Isso é mentira. Talvez quem bata, como eu disse, esquece. Quem apanha, não. E a época o senhor não o processou, por qual motivo? Não o colocou no Conselho de Ética, por qual motivo? Não abriu um bonitinho de ocorrência, por qual motivo? Deputada Sâmara. Se a minha mãe é ofendida dessa forma, a primeira coisa que eu faço é tomar providências jurídicas. O senhor nunca fez nada e agora vem com essa ilação, por qual motivo? Deputado Marco, por gentileza, pode continuar. Sr. Presidente, é simples, veja só o desespero. A esquerda é assim, eles morrem junto, eles se afogam junto. Eu não fiz nada porque eu sou um homem público e suporto. No dia eu fui para o microfone da Câmara, se buscarmos as notas gráficas da Câmara, e podemos fazer isso, estava lá no microfone dizendo. Fui aqui xingado pelo deputado Glauber Braque e atacou a minha mãe. Uma senhora negra, uma senhora pobre, uma senhora que até agora usa oxigênio para respirar. Sr. Presidente, eu queria que o senhor garantisse o meu direito de fala. Por gentileza, deputado, pode continuar. A minha mãe tem a sorte de ter um filho pastor, de ter um filho educado, de ter um filho equilibrado, de ter um filho que suporta. Sr. Presidente, a deputada... Silêncio, por favor. Como ouviu o deputado, nós ouvimos a todos a salvação. Você tem que manter a ordem aqui, calma. É isso, se continuar eu vou pedir à Polícia Legislativa que retire a todos. Então, Sr. Presidente, vou repetir. Tudo que o homem planta, ele acaba colhendo. Nós sabemos que o julgamento aqui nessa comissão é como julgamento de impeachment. Embora o processo seja jurídico, a natureza é política. O que está acontecendo aqui agora é que o deputado Glauber Braga, ele sempre se indispôs com todos os deputados, ou com a maioria dos deputados, ou com muitas pessoas. E ele sempre sendo agressivo. Eu conheci o Glauber Braga no primeiro mandato dele, no primeiro mandato, melhor dizendo, acho que já era o segundo dele aqui, era uma pessoa de equilíbrio. Lembra, a gente conversava quantas vezes debatemos assuntos sempre em alto nível. De repente, mudou o deputado Braga, o deputado Glauber. Não foi só eu que achei isso. Todos os amigos, nós falaram. Ele não é mais o mesmo, ficou alguma coisa estranha nele. Até o dia que ele xingou a minha mãe de lá para cá, nós nunca mais conversamos. Tem isso, como eu disse, nas notas aqui gráficas da casa. Mas atingiu a moral da minha mãe. E hoje, eu poderia, é que ele não está aí como testemunha, senão eu também perguntaria se ele se arrepende de ter chamado a minha mãe de puta. Uma senhora simples, uma senhora negra, uma senhora pobre, uma senhora que nada sabia, uma senhora que não podia fazer nada, nem se defender. Eu fui para a tribuna na época e reclamei. O deputado acabou de xingar a minha mãe de puta. Respeite a minha mãe, uma senhora preta, pobre e inválida, porque está lá, usa oxigênio 24 horas por dia. Não trouxe o Conselho de Ética, porque eu sei que no momento do calor se falam as coisas. Mas que fique registrado que isso é muito ruim. O deputado Marco Feliciano está mentindo e ele se encontra com o relator... Só peço que não se manifeste, por favor, que a gente não ouve o deputado. E ele se encontra com a testemunha na mentira. Ponto. Ele está mentindo para tentar justificar os atos da testemunha. Só isso. Não conheço a mãe do deputado. Não conheço. Não sei quem é a mãe do deputado. E o que ele diz aqui é mentira.